RTX 4060 Ti e 60 normal já são realidade, a NVIDIA acaba de apresentar essas placas em breve nós teremos um review completo aqui no canal, não sei exatamente quando ainda porque as placas estão a caminho, mas é fato que a NVIDIA trouxe algo diferente nessas placas mas aquilo que as pessoas estavam pedindo que era mais performance, preços mais ajustados será que isso aconteceu? hoje eu vou apresentar para vocês o que a NVIDIA mostrou e a minha análise dessa situação e se eu acho placas interessantes ou não, ok? Windows e Office barato é na GVGmal, ao pesquisar por Windows encontramos dezenas de opções para um ou mais PC's entre Retail e OM que ativam em um PC de maneira permanente, ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OM sai por apenas 122 e o Windows 10 Pro OM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive o Paypal, basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. A NVIDIA meio que cedeu a pressão acerca de VRAM, a gente viu aí placas da série anterior com 8GB, muitas delas com 8GB, com 6GB e VRAM tem sido o assunto do momento, com jogos mal otimizados, apesar de ter como fazer com menos VRAM, os caras simplesmente não tem ligado muito para otimização não, a NVIDIA decidiu lançar duas versões da mesma placa com exatamente as mesmas especificações com exceção da VRAM, então a 4060Ti tem agora de 16GB e de 8GB, a de 8GB chega agora em maio, se você esperar um pouco mais você pode pegar a de 16GB por 100 dólares a mais, 100 dólares infelizmente no Brasil se torna um mil reais muito facilmente, então se essas placas chegarem por aqui no preço que eu imagino que chega ali na casa dos 3 mil, é provável que a 4070Ti de 16GB chegue por volta dos 4, eu sei que é bizarro cara, e aí ela vai estar próxima do preço de quem? da 4070, aí de novo vai ter aquela discussão, ah mas a 4070 só tem 12 e essa tem 16, mas a 4070 tem o chip melhor, é o que acontece hoje na discussão entre, por exemplo, 3060Ti de 12GB e 3060Ti de 8GB, uma tem uma GPU mais forte e a outra tem mais VRAM, então a NVIDIA fez algo parecendo com o que ela tinha feito lá na GTX 1060, você tinha as duas versões, você podia comprar de 6 ou de 3, com a diferença que naquela ocasião a de 3GB ela também tinha menos CUDA Cores, ela também era um pouco mais fraca, agora não, é a mesma especificação, só muda a VRAM. O que eu achei estranho no primeiro momento quando eu vi, eu falei assim, ok, a versão de 16GB, será que ela vai ter mais largura de banda? Afinal, provavelmente o buzz interface é diferente, mas não, é a mesma coisa, as duas são 1208bit, o que a NVIDIA está fazendo, no PCB, como a gente só tem ali os módulos GDDR6 de densidade de 2GB, provavelmente são então 8 módulos de 1GB na versão de 8 e os 8 módulos de 2GB na versão de 16, é o que explica, e aí também fica até um pouco estranho, cara, 16GB, 128 bits, né, é um barramento baixo, tá, muito baixo, e em resoluções mais pesadas, possivelmente há limitação sim, mas também a NVIDIA compensa muito com o Cache L2, cara, a diferença de Cache L2 em relação às gerações anteriores é muito absurda, cara, e esse é um ponto que também tem que ser levado em consideração, cara, porque quando você tem um Cache L2 muito maior em relação à geração passada, há uma menor necessidade de buscar os dados na memória RAM da placa de vídeo, e mesmo num barramento menor, isso é compensado, então, a despeito de todas as especificações técnicas, do que tem ou que não tem, o que importa mesmo na prática são os testes, e isso vocês vão ter aqui em breve no canal, comparando com 3070, 3070, a gente vai ver como que essas placas estão se comportando, tá certo? Mas se a gente ver aqui, por exemplo, o que a NVIDIA apresentou nos seus slides, nós vemos a realidade que com esse Cache L2 ampliado, olha só a diferença da geração passada de 2MB para 32MB, chega a haver uma redução de 40% na necessidade de você buscar isso na memória RAM, então, aqui nós temos o VRAM Traffic Per Frame, né, e há uma redução muito grande no tráfego entre GPU e memória RAM justamente porque o Cache L2 está suprindo a necessidade da GPU de uma forma muito mais rápida, então, eles reduzem o barramento, conseguem uma redução de eficiência energética, uma simplificação do projeto, afinal são menos trilhas, ao mesmo tempo que mantém uma performance alta e pode muito bem ser compensado com o DLSS 3, aí cada um vai dizer a relevância ou não de usar esse tipo de tecnologia, ok? Então, nós temos essa seguinte questão, a RTX 4070 Ti de 16GB, se ela for cara demais no Brasil, no Brasil vai valer a pena pegar 4070, que já tem aparecido em preços próximos aí de 4.000, já apareceu em promoções de lives a 3.700, né, temos que ficar de olho nessa questão, a de 8GB provavelmente vai ser a que mais vai vender por conta do preço, e como a diferença de performance entre as duas é pequena em jogos que não exigem muita VRAM, né, a de 8 possivelmente vai vender mais. Eu, se pudesse esticar um pouquinho mais, pegaria de 16GB, mas olhando para o preço da 4070, porque ela pode ficar cara demais dependendo do momento do mercado, numa época onde a 4070 já tá caindo um pouquinho, tá certo? Enfim, agora em relação a performance, quero um pouco o que vocês querem saber, 4060 Ti, a NVIDIA fala que existe dois níveis de performance diferentes, aonde sem usar o Frame Generator, ou seja, o DLSS 3, essas placas oferecem 15% a mais em relação a 3070 Ti. Cara, é um salto geracional mínimo, mínimo, tá? Aí, ok, o preço da versão de 8GB é o mesmo, então, ok, eu tô ganhando performance pelo mesmo preço, mas é um salto pequeno. E aí eles, 70% com o DLSS 3, aí sim. Essa diferença leva essa placa lá na, sei lá, 3090 Ti. Isso aqui realmente é muito grande, e tem muitos jogos chegando com essa tecnologia. Aí, se você gosta ou não, né, se você acha relevante ou não, aí é contigo. Os dados, os números são esses. Se você não vai utilizar o Frame Generator, é 15% em relação a 3070 Ti, 60% em relação a 2060 Super, tá? Todas elas com 8GB de memória. Porém, a VRAM da 4070 Ti de 8GB, ela é mais otimizada, justamente por conta do Cache L2 ser muito mais agressivo. Compensa essa necessidade de buscar os dados na memória, tá? Eles mostram diversos testes de performance com retracer em diversos games que vocês podem ver, e até um dado interessante, porque eles comparam com a versão de 16. E a versão de 16, ela dá alguns ganhos em alguns cenários, mas não chega a ser muito agressivo, tá? Claro que isso precisa ser testado também na nossa bateria de testes, nos revisores ao longo do mundo. Eu imagino que a de 16GB deva, sim, apresentar uma diferença de performance em jogos como Last of Us, onde ele usa bastante VRAM mesmo após os Pets. Você pega aí, por exemplo, Resident Evil 4 com resoluções mais pesadas, porque aqui os testes são em Full HD, cara. São placas... Ok, é nível de classifica para Full HD, mas são placas fortinhas para você colocar em 1.440p também, tá? Então precisamos avaliar isso. E, quando você pensa em retracing de 16GB, vai fazer diferença. Ainda mais você falando assim, pô, eu vou estar usando aí a Retracing, 1.440p com um DLSS 2 ou 3, por exemplo, cara, acaba precisando, às vezes, um pouco mais de VRAM. E esse tipo de comparação que eu quero fazer no futuro para vocês, que acredito que a de 16GB vai ser mais interessante, exceto se ela ficar no preço muito próximo da 4070, que aí realmente não faz muito sentido pensar nela, tá certo? Então, na prática, esses 16, esses 15% que a NVIDIA está falando, deixa essa placa próxima da 3070. Então ela tem o preço anunciado a 3070, essa versão de 16, né? A performance, pelo que a gente sabe, próxima a ela. Então, nesse ponto, não houve evolução, cara. A placa está chegando por 499 dólares, a versão de 16, é o mesmo preço da 3070, a versão de 399, ok, mesmo preço da 3060 Ti. Então, de 8 ela está mais rápida em relação à geração anterior na mesma categoria, com um preço próximo. Aqui você tem, na de 16, sem ver os comparativos ainda, a performance muito próxima, segundo o que a NVIDIA mostrou, mesmo preço. O que vai ser o diferencial dessas placas? A V1, ok. DLSS 3 é o principal diferencial, é o que a NVIDIA vai vender, como o Game Changer aqui, porque realmente a placa ganha muita performance. Consumo de energia? Sim. As placas estão mais eficientes, natural, uma litografia menor, 499, 599, não lembro agora. Acho que é 499, né? E essas placas, elas, de fato, estão mais eficientes, energeticamente falando, tá? Agora, em relação à 3070, comparando à 4070Ti de 16 GB, ela tem um dobro de VRAM. Então, o dobro de VRAM em relação à 3070 vai fazer com que a 3070 perca um pouco o sentido. até porque é a placa que as pessoas mais têm discutido. Pô, essa placa tem muito pouca VRAM. Agora, posso pegar uma placa que tem um desempenho próximo, só que com o dobro de VRAM e com vários diferenciais de software, como o da LSS 3. imagino que, com a chegada dessa placa, a 3070 vai continuar baixando ou dar uma sumida, tá? Porque ela, de fato, chama mais atenção que a 3070, tá? Enquanto que a versão de 8 GB também chama mais atenção que a 3070Ti, porque é mais rápida, e essa é lançada no mesmo preço. Então, se você for olhar por esse ponto de vista, as duas placas, elas entraram em segmentos que tornam elas mais relevantes. Não estoura os olhos o salto geracional, mas elas estão mais interessantes que as próprias opções que a NVIDIA tem hoje no mercado, que era natural, afinal, é uma geração que tá vindo depois, né? A versão de 8 GB, então, pessoal, ela, como eu falei pra vocês, preço da 3070Ti, performance aí de 15% a 70% mais rápido, se você usar o DLSS 3, né? Com os diferenciais da V1, DLSS 3, eficiência energética, né? Então, performance bruta, pouca evolução, o diferencial acaba sendo, nesse caso, a V1, DLSS 3, melhor eficiência energética, entre outros pontos, tá? A 4060, muito pouco foi falada no seu preço, 299 dólares, expectativa de via só em julho, tá? Então, temos alguns meses pela frente ainda. A 4060, por 299, ela tá vindo no preço abaixo da 3060, de 12 GB, que era 329, se eu não me engano. Tudo bem que agora já até caiu um pouco o preço, né? Com isso, essa placa tá sendo a primeira da série 40, que tá chegando abaixo da sua antecessora, com o mesmo nome na série passada. Todas chegaram mais cara. No caso ali, a 4080, mais cara. 4070, mais cara. 70Ti, mais cara. 4060 Ti de 8 GB, ok, mesmo preço. A de 16, um pouco mais cara. A 4060 não, tá chegando abaixo, tá? Só que também tem alguns pontos. Downgrade de VRAM, cara. 8 GB na quantidade, mas também o Cache L2 é maior, também pode compensar. O que acontece é que a 3060, ela foi uma placa muito fora da curva, cara, porque a NVIDIA só tinha como lançar ela em 6 GB ou 12. Preferiu lançar 12, porque 6 iria faltar para esse propósito dela, tá? Para ter 8 naquela época, precisava ser uma placa de 128 bits ou 256 bits. Como a NVIDIA quis fazer ela em 192 bits, precisava ser 6 ou 12. Então, a 4060 vai vir com um downgrade de quantidade de VRAM, porém com uma memória mais eficiente. Aí, cara, é testar na prática. É testar na prática, tá? O nível de performance estimado da 4060 é próximo da 3060 Ti. Custando menos. Com a V1, consumindo menos. DLSS 3 como diferencial. Então, a 4060, apesar de não ter especificações que saltam os olhos, apesar de não ser uma placa que tenha um grande salto de performance, tem até menos VRAM que a anterior, entregando uma performance próxima em relação à 3060 Ti, sem DLSS 3, custando menos que ela, imagina ela aparecendo por R$2,500, R$2,400 aqui. Me parece uma placa interessante, tá? Precisamos avaliar com calma depois o quanto ela realmente entrega, porque a NVIDIA ainda não nos mostrou, tá? Bom, basicamente é isso, pessoal. Agora, preço em dólar, essas coisas, elas servem como uma base pra gente, mas na prática a gente precisa esperar chegar o preço no Brasil, tá? Porque muita coisa influencia a chegada do preço aqui, os estoques das lojas, as promoções que são feitas. O que tem acontecido no mercado brasileiro é que as placas chegam e devido à baixa demanda, essas placas começam a cair de preço. Isso aconteceu com todo o line-up, line-up, o cara veio aí e me corrigiu, Lucas, é line-up! Line-up! Eu já peguei um chicote, já me deu uma chibatada nas costas, falei assim, me perdoa, cara, é line-up! Então, tem caído. E isso faz com que essas placas cheguem aonde a 4070 já tá se acomodando próximo dos 4 em algumas promoções. Então precisamos avaliar no lançamento, 15 e 30 dias depois. Você vê que a própria 4070 chegou aqui por 4,500, era o mais barato que tinha, 4,500. Olha os prints. ela por 4,200, 4,100, 4,000, já teve preço, eu vou colocar pra vocês na tela, por 3,700, 3,800 reais. Olha o quanto caiu. Também, se pararam que essas placas depois de 15 a 30 dias comecem a se ajustar aos preços reais. E, esperamos a placa da AMD, RX 7600, é imaginada pra chegar nesse mês também. A performance dela deve se posicionar entre a 4060 e a 4060 Ti. Precisamos ver o preço que ela vai oferecer de performance pra gente. Seguro que está atualizando você, se inscreva no canal pra não perder os reviews. Em breve vou estar recebendo a 4060 Ti e também a 4060. Muito obrigado, grande abraço, valeu, tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.